Questão número 4, questão de ortografia. Vem ortografia na prova de vocês, Domingo? Vem. Ah, professor, mas ortografia não é aquela parada chata, é com G, é com J, é com X, é com CH, é com S, é com SS, é com C, é com C, é com C, é com SC, 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 caraca, cara. Aquela parada que não testa conhecimento, não avalia conhecimento. A FGV, ela por um tempo aboliu aquele modelo de cobrança, de ortografia. Quando sempre cobra ortografia, a FGV sempre cobra, tá, gente? Sempre cobra, sempre cobrou e sempre vai cobrar. O que eles gostam de cobrar de ortografia? O uso dos porquês é a ortografia. Essas parônimas, cerca D, cerca D, tráfico, tráfico, atificar, retificar, mandato, mandado, é isso que eles gostam de cobrar. Na prova anterior, eles cobraram aquele modelinho sem vergonha, com G, com J, com C, com SC, com S, eles cobraram. Quer dizer, para mim foi novidade, que eles voltaram com aquele estilo de cobrança. Então, isso aqui é cerca D, cerca, acerca, tudo junto, acerca, tudo junto, D. Temos aqui o acerca, tudo junto, D. Temos o cerca D e temos o todo separado, acerca D. Ainda tem mais um ali que ele não trouxe ali, tá, gente? Ainda tem o acerca D com H, é o verbo haver. Aquele ali você não deve confundir, não, tá? A, cerca D, é o verbo haver. Ele trouxe só esses três, mas na verdade são quatro, que ainda faltam com H. São três expressões de emprego distinto. A frase em que houve uma troca indevida entre elas, ele quer onde houve a troca indevida entre elas. Uma troca indevida. Ele quer onde está a errada. Ele quer onde está a errada, pessoal. Esse tipo de questão é uma questão chatinha que confunde o aluno que não sabe o assunto. Então, o que é que você tem que saber, pessoal? O que é que você tem que saber para você não perder esse tipo de questão aqui? O acerca D, esse primeiro aqui, acerca, ó, esse primeiro, acerca tudo junto, D. Esse acerca D. É o mesmo que a respeito D. Você não vai falar a respeito D, política. Você não vai falar acerca D, política. Esse acerca é tudo junto, tá ok? E o D separado. O D sempre será separado, tá, gente? O D sempre será separado. Acerca, tudo junto, D. É o mesmo que a respeito D. Você poderia dizer, falamos acerca do espetáculo. Falamos sobre o espetáculo. Aí é assim, tudo junto. Esse acerca, tudo junto. Acerca D, tudo junto. O D sempre separado, pelo amor de Deus. Cerca D, sem o A. Cerca D. Mais uma vez, o D sempre será separado. Cerca D. É o mesmo que durante aproximadamente, falamos cerca D. 10 minutos, falamos cerca D, 10 minutos, durante 10 minutos. Existe cerca D, 30 mil pessoas no estádio. Cerca D, assim mesmo, tá, gente? Esse segundo aqui, cerca D. Existe cerca D, 30 mil pessoas no estádio. Quer dizer, aproximadamente. É um valor aproximado. E ainda tem esse aqui, todo separado. A cerca D. A cerca D. E se é a cerca D, todo separado, ele vai te dar uma ideia de distância. Ele vai te dar uma ideia de distância. Fiquei a cerca de, sei lá, 10 metros da porta. Eu estava a cerca de 10 passos da porta. A cerca D, todo separado. Cuidado, não pode confundir isso. Quem quiser fazer a anotação aí, muito, muito bom, tá bom? Muito bom. E é uma questãozinha na prova assim, ó, cara, esse tipo de questão é uma questãozinha chata. Isso aqui é fácil, é tranquilo, tá, gente? Se você tem um entendimento disso aqui, ó, isso aqui pra você é questão dada. Mas pro aluno que tem coisa pra caramba, caramba, são 100 questões, cara. Coisa pra cacete, matéria pra cacete pra estudar. Se cai uma questãozinha dessa aqui, vai rebentar um monte de candidato. Vai cair um monte de candidato. Esse a cerca, tudo junto, a cerca de, a cerca, tudo junto, de. Ele quer dizer a respeito, de. Falamos a cerca, sei lá, do filme, beleza? Esse segundo aqui, cerca de, cerca de. Quer dizer, durante, beleza? Falamos cerca de meia hora. Ou ele vai te dar um valor aproximado. Ah, no estádio tem cerca de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Ah, o Vasco da Gama bota cerca de 18 mil pessoas em São Januário e diz que aquilo tá lotado. Pô, tem meia dúzia de pessoa lá, se for comparar com um grande estádio. Cerca de, valor aproximado, ok? Durante ou um valor aproximado. E o a cerca de vai te dar uma ideia de distância. Fiquei a cerca de 10 passos da porta. Então, você sabendo isso, ele tá pedindo aqui uma frase em que houve uma troca indevida. Ele quer saber onde é que tem o erro, tá, gente? Vamos lá, alternativa A. Os convidados chegaram cedo e ficaram a cerca de 10 metros do palco. E a cerca de. Tudo separado, né? Tá certinho aqui, esse último aqui. A cerca de. Tudo separado. Você vai te dar ideia de distância. Tá certo isso, você tá pedindo a errada. Muito cuidado, gente. Nas questões desse tipo assim, você vai ali onde tá a troca indevida e circula. É muito comum, gente, que você encontre a alternativa A que tá certa. E tá muito certa. Aí você já marca e desce pra questão seguinte. Caraca, mas tá pedindo a errada. Então, por favor, sublinhe aquilo ali, circule, faça alguma coisa. Grife aquilo ali. Você tá analisando a E e ela tá gritando nesse lugar pra você. Opa, é errada, é errada. Eu quero a errada. E A, vamos lá. B de bola. Havia cerca de. Cerca de. 100 pessoas. Valor aproximado. É esse do meio aqui, ó. Cerca de. Cerca de. Valor aproximado. Não é isso, gente? Quer dizer, durante ou valor aproximado. Falamos cerca de 10 minutos. Aqui nós temos valor aproximado. Havia cerca de 100 pessoas. Você vai nem ler o restante. O que te interessa tá aqui, ó. Havia cerca de 100 pessoas. Tá certo. O restante daqui pra lá é pra encher linguiça, tá, pessoal? A conferência explorou as hipóteses acerca da globalização. A cerca da globalização é o mesmo que a respeito da globalização. Olha aqui. Todo junto, esse acerca da globalização. A respeito da globalização. Tudo bonitinho até agora. Havia cerca de 10 metros entre o palco e o público. Cerca de. 10 metros entre o palco e o público. Então, esse cerca de, é aproximadamente, ó. Esse mesmo B de bola aqui. Cerca de 100 pessoas. Cerca de 10 metros. Ó. Você viu que a B de bola já tá certa? E já acaba validando a alternativa E também. Caraca, só sobrou a E. Prometo nunca mais discutir acerca de política. Sobre política. A respeito de política. Esse acerca deveria ser junto, tá, gente? Prometo nunca mais discutir sobre política. A respeito de política. Acerca de política. Esse acerca aqui deveria ser esse acerca aqui, ó. Tá errado esse aqui. Tá errado. Questão número 4, gabarito. Letrinha E. Pessoal, tudo bem até aqui, gente? Sim. Questão número 5. Entre as frases abaixo, aquela que identifica corretamente a relação lógica entre os segmentos é a relação lógica entre os segmentos. Ah, mais uma questão puramente interpretativa. As questões da FGV, gente, são questões puramente interpretativas. Relação lógica entre os segmentos. Quanto menos tempo se tem, quanto menos tempo se tem, mais tempo se encontra. Correlação. Cara, aqui tá certo, tá, gente? Existe uma correlação de proporcionalidade ali, tá? Quanto menos, mais. Existe uma... É... Acho que nem... Oi, perdão. Alguém falou alguma coisa? Professor, licença. Você pode voltar na outra questão, por favor, que eu fiquei em dúvida? Fiquei com uma dúvida. É, nessa A, ali na A, tá a cerca de 10 metros. Eu fiquei em dúvida, porque, em relação a B e a D e essa A, por que que na A é a cerca de 10 metros? Eu fiquei nessa dúvida. Eu não peguei a A, a explicação? Então, esse A cerca de, ele... Alternativa A, não é? Uhum, isso. A cerca de 10 metros. Ele tá passando uma noção de valor aproximado. Toda vez que o acerca te der uma noção de valor aproximado, ele passa a noção de valor aproximado. Ok? Não é acerca, é cerca de. Ah, entendi. Entendi. A cerca de. A cerca de. É, A cerca de. Não, perdão. Gente, tô falando besteira pra você. Isso daí é da distância. Isso, isso. É, é, é... Os convidados chegaram cedo e ficaram A cerca de 10 metros do palco principal. A cerca de. Então, ele utilizou aqui, ó... Primeiramente, a gente tem que concordar aqui que ele tá pedindo A errada, tá? Tá certo. A, B, C e D. Por que que tá certo aqui? Ele utilizou A cerca de. Tudo separadinho. Você tem que saber que o D sempre será separado. O que será junto ou não é o A cerca. A cerca junto e A cerca separado. Esse A cerca separado, A cerca de. Separado, tá ok? A cerca de 10 metros do palco principal. A cerca de. Ele vai te dar uma ideia de distância. Distância. Não é valor aproximado, tá? Distância. Sempre ideia de distância. Certinho do jeitinho que tá aqui, ó. Separadinho. A cerca de. Vai te passar uma noção de distância. Beleza? Já a B e a D vai te dar uma noção de valor aproximado. Você pode observar que o A cerca de da A é diferente do A cerca de da B. É que da B é cerca de. Nem é a cerca de, né? O B de bola, assim como da D de dado, é cerca de. É noção de valor aproximado. Uhum. Agora entendi. Distância. A cerca de. A cerca de. Distância. Tá ok? A cerca de. É só pra você guardar isso. Imagina. Guarda na sua memória. Pega assim. Imagina. Pega assim, ó. A fotografia mental aparecendo aqui, ó. Você numa propriedade rural, assim, ó. E aquela cerca de arame farpado, assim, ó. Ó. Aquela cerca de arame farpado, comprida pra caramba. A cerca de. A cerca de. 10 metros. 10 metros na distância? Imagina. Aquela A cerca. Você A cerca de 10 metros. A cerca de 10 metros de distância. A cerca. Imagine como se fosse uma cerca. Guarda isso como macete. É um macete babaca. Mas vai funcionar. Se você precisar, pode te salvar numa questão de prova. Numa questão que muita gente erra. Essa questão não é difícil. Mas ela confunde demais o candidato. Ela confunde muito o candidato. Então, A cerca de. Da ideia de distância. Imagina assim. A cerca de 10 metros de distância. Então, A cerca de. Se é parado, vai te dar ideia de distância. Guarde isso. Você nunca mais vai errar isso. Cerca de 100 pessoas. Valor aproximado. Eu estou afirmando que tinham 100 pessoas? Não. Você tá dando uma ideia de mais ou menos, né? Um valor. Pode ser 99 pessoas que tinham, né? Pode ser 99, pode ser 101. Aham. Entendi. Valor aproximado. Então, você nunca mais vai errar. Nunca mais vai errar isso. Beleza? Qual que é a dúvida? Tá bom.